E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui que fala Wagner e hoje estou com a minha prima querida, Paola E a gente vai jogar um jogo muito legal que é o Thor Fall Ascension com a extensão, ou a DLC né, Dark World Vamos no primeiro, só que a gente vai no hard, aí a gente vai botar uns powerlops aqui porque Já, é bom, já, opa, opa, tem que acabar já Espera aí, arme aí não conseguiu se pegar Vitor, você decide o que tracar da vida. Ai, deu, deu. Eu entendo o bicho aqui. Não! Já, já, já. Eu vou botar as crenicinhas ali na minha parte. Uau! Eu morri aí. Usou... Fiquei! Cagou agora, tu não morreu. Vai, Klaus. Vai lá em cima. Quer dizer, vai. Vai, 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 vai. Peso. Peso de abril. Ah, estima de desigualdade. É tu? Ah, sim, desculpa. Ganhar a tua. Uou, tu viu aquilo? Não, não, não. Pode ouvir? Tu tá rindo, é? Ah, tá morta. Legal. Como assim é legal que tá morta? Uou, de longe. Aperta tu. Resgate, gente. Tu, 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 tu. Que? Eu vou agora. Eu sou... Uou, eu tô desigualdade. Ai. Ah, me vai. Uh. Ah, não, não. Não, não. Não, não. Ah, não. Ah, como é que eu consigo bater? Tu flui em cima. É fácil. Ah. Desculpa. Por quê? Isso não faz sentido. Não é o fluxo da vida que se segue naturalmente pela paz do Inver. Não. Meu, a flecha passou assim, ó. Pelo meus olhos, na minha frente. Sim, eu vou sentir a vida, eu acho. Como é que eu vou precisar sentir a vida? Desculpa. Faltou, cara. Eu vou ficar mal. NÃO! 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 Ele desesperou! Ah não, esse é bom não! Não vai! Não deu certo! Ah, tirou vida pelo menos! O fluxo! É o fluxo! Gosta! Gosta! Tá bom ir amanhã! Vou pular em cima dela! Não! Eu vou! Eu vou pular aqui! Ah, culei! 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 Você tá morto aqui! Não! Não! Eu preciso de uma flecha! Ah, vou te matar agora! Opa! 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 Esse foi... Pera! Tá gravando ainda! É isso aí galera! Esse foi o vídeo de hoje! Esperamos aí encontrar vocês... Não, pera! É isso aí galera! Esse foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Nos vemos nos próximos vídeos por aí! E desse jogo aqui eu pretendo fazer mais uma gameplay com mais pessoas que dá pra jogar até 4! Então vai ficar bem legal! E é isso aí! Valeu e até a próxima! Tchau! Tchau!